A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu mundo é completamente diferente do dele E também ele não aguenta o meu pique Engraçado, né? De quem acompanha teu pique? Ah, Zeca, para de ironia comigo Estou dizendo que estou livre agora Que estou sozinha E eu com isso? Eu estou noutra, garota Se toca Eu vou casar com a Sofia Por que você não é o pai do filho dela? Como é que você sabe que eu não sou o pai do filho da Sofia? Porque eu sei Engraçado, né? Porque há bem pouco tempo atrás Você Fazia questão De cantar Os Quatro Ventos Em alto e bom tom Para que todos ouvissem Que eu era bem capaz mesmo De uma monstruosidade Daquela com a pobre defesa Como a Sofia, né? Tá Tá legal Agora você está querendo se vingar, é isso? Não vou perder meu tempo com besteira Tenho coisa mais importante para fazer Zeca Agora é a minha vez de te dizer Me esquece Obrigada Nada Com licença Abre? É, abro E o café assim? Estava bom o café? Cuidado que o tio dela está armado Como você está bonitão, Zeca Entra Boa noite, dona Sininha Eu recebi seu recado Ah! É A senhora deve ser a mãe da Sofia É muito prazer Não adianta negar, rapaz Nós já sabemos de tudo Eu não falei nada, Zeca Eu sou o tio da Sofia, moço E acontece que sou delegado também Sabia que a minha sobrinha é menor de idade? Moço Rapaz Eu tenho nome, gente Meu nome é José Carlos Barbosa Eu sou músico, compositor E com a graça de Deus A sorte ainda há de me abraçar Vocês vão ver Olha aqui A única coisa que eu sei É que a minha filha está grávida De três meses E solteira Ela não vai ficar De jeito nenhum Senão eu vou ser obrigado A tomar umas Certas providências Mulher sem marido Na minha família, moço Só se for viúva Pra que tanta violência, né, gente? Eu Eu vim aqui Pra dizer que eu caso Mas não por causa das ameaças, não Por causa da Sofia Sabia Assim que se fala, Zeca A José Carlos Isso Então está certo É só marcar a data O Zeca Eu não quero que você case comigo Por pena Ai, meu Deus Cala a boca, idiota Tá certo, moço Desculpe, Zeca Muito bem Então é só tratar dos papéis Deixa comigo É É, amanhã mesmo Eu Eu começo Meu primeiro dia No emprego fixo Eu Vou tocar num Um restaurante Bom, casa pra morar Não tem problema Eu arrumo Alugo uma casinha Pertinho daqui E a mesada da Sofia Continua valendo E a mobília É presente meu Podem escolher à vontade O tio paga Ai, que gente sortuda Assim até eu casava Sofia Peraí, Sofia Amanhã Pela manhã Resolve esse problema Deixa que eu vou cuidar Dos papéis todos amanhã Eu tenho delegados aqui Que são amigos meus Vai dar tudo certo